Se acaso você chegasse no meu chato e encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já te abandonou? Se acaso você chegasse no meu chato e encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já te abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco à beira de um negócio e um bom de flor De dia voava, de noite voava, assim nós vamos vivendo de amor Música Música E assim nós vamos vivendo de amor Música Música